Canal Portal do Viradão Alô meu parceiro do Umbra A galera do chapéu conhece lá no dominguinho Isso é boda face ao vivo E tá com o pau E vem, e vem, e vem Neném bota o crédito pra mim de 10 Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Boteu saudade, chegou um áudio bem assim Meu neném bota 10 que eu sou louquinho a curtir Nem pensei em falar mal se não se perde o amigo Aqui o esquema é meu e ela é censeira comigo Neném, bota um crédito pra mim de 10 Eu sou teu neném Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto Eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Boteu saudade, chegou um áudio bem assim Meu neném bota 10 que eu sou louquinho a curtir Nem pensei em falar mal se não se perde o amigo Aqui o sistema é outro, ele é sincero comigo Neném, bota um crédito pra mim de 10 Se eu sou teu neném, você pede, eu boto, eu boto, eu boto, eu boto Será contigo? Nenê, bota um crédito pra mim de dez Seu teu neném você pede que eu bote Atenção da data chegou ao dia bem assim Meu neném corta tescinha, sou o quimaportifico nenpice em paramos se não cê perde o amigo Aqueles que me lê, ela é sincera comigo Neném, bota um crédito pra mim de 10 Sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote A tua saudade chegou um barco bem assim Meu neném bota 10, eu sou louco em abortir E pensei em falar mal e não perde o amigo Ela é muito top, ela é sincera comigo Neném, bota um crédito pra mim de 10 Eu sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote Bateu saudade, chega o áudio, vem assim Meu neném bota dez, que eu sou louquinha por ti Nem pense e fala mal, se não pede o amigo Ela é top dez, ela é sincera comigo Neném, bota um crédito pra mim de dez Eu sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Ateu saudade, chega o áudio, vem assim Meu neném bota dez, que eu sou louquinha por ti Nem pense e fala mal, se não pede o amigo Ela é top dez, ela é sincera comigo Neném, bota um crédito pra mim de dez Eu sou teu neném, me pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, me pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Bateu saudade, chega o áudio, vem assim Meu neném bota dez, que eu sou louquinha por ti Não pense e fala mal, se não se perde o amigo Aqui o esquema é dez e ela é sincera comigo Alô bebê! Eu bote, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu sou teu neném, você pede que eu bote, eu bote, eu bote, eu bote, eu bote Eu bote, eu bote, eu bote, eu bote